Abertura Começou então o primeiro dia da convenção de fé aqui na igreja Maná em Alvalade. A afluência foi muito grande a este local e a festa foi muito grande. Os primeiros a abrir então esta festa foram os curiacos que trouxeram então o seu bom louvor. Seguiu-se ainda a igreja da Praça de Espanha com o seu bom ritmo. Nem que eu chore, nem que eu grite, não me largues, por favor. E ainda a cantora Manuela Bravo e as suas músicas que alegraram tanto este ambiente. Estou pensando, estou pensando, estou pensando. E ainda o apóstolo Jorge Tadeu também esteve aqui e convidou o Abraão, um cantor que trouxe as suas músicas, músicas do México. Ele esteve aqui neste palco e trouxe realmente um ambiente muito animado e aqueceu o ambiente neste local. E ainda o apóstolo Jorge Tadeu também levou todo o povo aqui presente a salmudear a Deus. Todos cantaram e se alegraram também na presença de Deus, trazendo assim a unção a este local. O Deus é poderoso, digno és tu, digno és tu, digno és tu. E a palavra do apóstolo nesta noite foi então baseada no tema desta convenção. E assim, este tema, correndo com a visão, foi um tema que Deus me falou quando eu ia no nosso avião de Acefato, em direcção à América do Sul. Eu estava buscando a Deus, Senhor, qual é a tua vontade para esta convenção? Ei, Senhor, que nós vamos, o chefe do Senhor nos reunir, não só num lugar, mas em vários ao mesmo tempo, para que tu nos fales, para que tu nos dirijas. E foi quando o Senhor me começou a falar, correndo com a visão. E isso ardia no meu coração, correndo com a visão, correndo com a visão. E Deus foi falando e falando, e eu espero poder compartilhar tudo o que Deus tem para falar contigo. E mesmo que eu não consiga, o Espírito de Deus vai falar contigo. Amém? E ainda, a noite já ia bem longa, mas ainda houve tempo para dar a oportunidade a todos aqueles que quisessem receber a unção de Deus e a cura divina nas suas vidas. Muitos foram então, que vieram aqui ao palco e receberam a unção de Deus também. O óleo foi, foram ungidos com óleo e ainda muitos testemunhos aqui, mesmo neste palco. Eu ordeno esta coluna aqui em direito, pelo poder de Deus. Oh, está aqui a unção de Deus. O que é que você viu? Eu vi aquele braço, este é um braço. Foi então uma noite muito preenchida, muito animada e também de muita festa. Mas não se esqueça que amanhã a festa vai continuar, também aqui em Alvalade e noutros locais do país também. Esperamos por si, vem até connosco. O que é que você viu?